Então uma mulher me perguntou, Ana, por que você falou que a força de uma mulher vem do útero? Olha só que coisa linda a gente imaginar que o óvulo da nossa mãe que nos gerou estava ligado ao útero da nossa avó materna, da mãe da nossa mãe. E assim dessa forma biológica, dessa forma nós estamos conectadas através do nosso útero com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa bisavó. É muito lindo e muito forte imaginar isso. Sabe, minhas queridas, a gente vem de famílias de mulheres que tiveram todas as suas histórias em contextos históricos, sociais, econômicos, culturais e emocionais muito diferentes dos nossos. Então a gente precisa se lembrar que às vezes as mulheres falam pra mim Ah, minha mãe era muito submissa. Ah, não sei como que a minha avó suportou tais questões. A gente precisa entender que essas mulheres, muitas delas nunca tiveram espaço de voz, não trabalhavam fora, não tinham a menor condição de fazer escolhas diferentes, de sair de um casamento onde elas estavam infelizes. Muitas não foram enxergadas, não tiveram nem consciência daquilo que elas verdadeiramente precisavam. Essas dores emocionais, essas dores de uma não-voz das mulheres, essas dores desse feminino ferido, de uma dor de exclusão, de não ser vista, de invisibilidade e tantas outras dores, bem como às vezes uma exclusão do masculino. Às vezes, no nosso sistema familiar, existe uma guerra entre os homens e as mulheres. Ou existiu uma guerra entre o feminino e o masculino. E isso se manifesta também pra nós. Se manifesta também no nosso corpo, no nosso relacionamento amoroso, na nossa relação com nossos filhos, mulheres e homens, na forma como nós nos relacionamos com a vida. Então, é importante que a gente sinta que junto do nosso DNA, nós recebemos influência de sete gerações pra trás. E sete não é porque é um número místico. Sete é biologicamente falando. Se você pensar, pai e mãe, 50%, 50%. Avós, 25%, 25%, 25%, 25%. Depois, 12,5% bisavós. Assim, você vai indo das sete gerações. Então, no meu DNA, eu recebo, junto com as informações genéticas, da cor do cabelo, né? Então, eu venho de famílias que têm italianos, holandeses, portugueses, né? Eu, Ana. Então, junto com essa informação que eu recebo, dos olhos azuis, da cor da pele, da cor do cabelo, etc., eu recebo também uma memória da dor de uma ancestral que ficou na Itália e foi separada, por exemplo, do marido que veio pro Brasil pra tentar a vida. Eu recebo a dor de desamor de alguém que ficou sozinha, que foi abandonada, que foi traída, que perdeu um filho, que morreu no parto. Todas essas informações a respeito dos nossos sistemas, a respeito das nossas famílias e daquilo que aconteceu antes com as mulheres tá presente em nós. Tá presente no nosso corpo, no nosso campo familiar, mesmo que isso seja inconsciente pra nós. Às vezes você tem um medo que você não compreende de onde vem. Às vezes você tem um comportamento que você não compreende de onde vem. Ele tá vinculado a essas histórias do passado. O meu trabalho aqui no Mentoring com as Mulheres é um trabalho de trazer todo esse olhar sistêmico e coletivo pra que a gente possa ir limpando essas relações, pra que a gente possa, com respeito, por quem veio antes. Entendendo a dor desse feminino ferido e entendendo que isso se manifesta no nosso útero. Então, o nosso útero chora as nossas dores femininas.